Muito bem, para você que assiste o programa CIL TV Notícias, o hemonúcleo aqui de Gurupi está registrando baixa procura, consequentemente o baixo estoque de sangue. Vou conversar com a Edila Vargas, que é uma das representantes aqui do hemonúcleo de Gurupi, que vai falar para a gente um pouquinho dessa baixa procura de doadores de sangue aqui em Gurupi. Boa tarde. Boa tarde. A gente quer fazer um apelo à população em geral, para que antes de sair de férias, antes de fazer as suas viagens, que venham aqui no núcleo de hemoterapia de Gurupi e fazem a sua doação de sangue. Porque devido às férias, as nossas doações diminuem e a procura aumenta devido aos acidentes. Então a gente faz esse apelo à população. É bom que a população também, já que está nesse espírito de união, de solidariedade, que doe sangue nesse período, já que o hemonúcleo precisa muito da doação de sangue. Sim. O núcleo de hemoterapia de Gurupi, ele atende Gurupi e toda a região sul, que são 17 municípios. Então a gente precisa muito que os estoques estejam abastecidos nesse final de ano, devido às festas, que aumenta a nossa demanda. Quais são os critérios de doação? Então, para doar sangue, você precisa estar bem de saúde, ter mais de 18 anos. E 16 e 17 anos também doa sangue, acompanhado de um responsável legal. Aí você traz um documento oficial com foto e vem aqui até a nossa unidade, que a gente vai fazer um cadastro e vai passar por uma triagem. Para encontrar aí o Covid-19, qual é o prazo de doação? Então, quem teve Covid, após 10 dias de testar negativo, pode vir doar sangue tranquilo, tá? Muito obrigado. Então, está aí o hemoterapia de Gurupi, está necessitando da doação de sangue nesse período de festividades de ano novo e também da virada do ano. Com a imagem de Fezma Martins, a reportagem é minha. Francisco Bega, para o programa CIO TV Notícias. Obrigado. Obrigado.